Em 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu os oito objetivos de desenvolvimento do milênio a serem atingidos até 2015. Angola é um dos países que assumiram estes compromissos. Acabar com a fome e a miséria é um dos objetivos do milênio. O Grupo A Voz do Povo quis conhecer a história de quem conseguiu vencer as dificuldades. Nesta casa em Luanda vive a família Talanzuaco, que veio da província do Zaire para fugir da pobreza. Vem conosco! Mãe, em quais foram as dificuldades que a mãe viu lá na província do Zaire? Mãe, em quais foram as dificuldades que a mãe viu lá na província do Zaire? Mãe, em quais foram as dificuldades que a mãe viu lá na província do Zaire? Por isso nós precisamos ficar aqui em Luanda, porque ali na província não tem nada que nós podemos aproveitar. Não tem empregos. Posso dizer que não tem nada. A pessoa começa a estudar com cinco anos e nós começamos a estudar atrasada. Com seis anos começamos a estudar pré, segunda, terceira, até lá em cima. E quando nós vimos aqui em Luanda a nossa vida, a nossa vida mudou muito. Mas há aquelas que tiveram que enfrentar a pobreza sozinhas, que apesar da dificuldade não desistiam dos seus sonhos. Vamos conhecer a história da Maria Mendes. Quer se conhecer? Vamos comigo! Oi, Maria Mendes! Como vai? Obrigada! Quer entrar? Vem conhecer a minha casa! Obrigada! Maria Mendes, nós estamos aqui a falar da sacada da pobreza, não é? Então, ouve aqui pra tu nos contar um pouco da tua vida. Eu vivia só com os meus dois irmãos, porque a minha mãe, com a separação, ela foi ficar doente, depois tinha a estudar do médico e o meu pai estava num outro sítio. Então, as coisas complicaram-se mesmo muito. Eu tive muitos problemas. Muitos problemas de botar a comida na mesa, não é? Tive problema de botar a comida na mesa. Eu tive problema de vestir, não é? Não tinha o que vestir, porque se você comprasse uma roupa, você não podia comer. E se você comesse, você não podia ter uma roupa boa, não é? Se você pegasse o táxi pra ir pra escola, você não podia comer. Então, você tinha que procurar. O que fazer? Vou comer e vou pra escola. Então, era assim a minha vida. Até que, com 15 anos, a Maria Mendes começou a trabalhar. Ganhava entre 15 e 25 dólares por mês. Mesmo assim, eu continuo a batalhar, continuo a buscando, não é? Não a buscar, hoje estamos sendo superiores. Quer dizer, as pessoas não devem se aprender na pobreza, não é? Por demais que a gente esteja pobre, não é? Não temos nada de comer, do que vestir. A gente deve olhar pelo nosso sonho. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso sonho, não é? No futuro. Então, nós pegamos o sonho que nós temos no futuro. Procurar quais são as ações que nós podemos fazer, que podemos chegar pra lá, não é? Nada é impossível nos olhos daquele que crê. Quando a gente crê em Deus, não é? A gente pode não ter o que comer. Mas quando a gente crê em Deus, a gente perseverar, a gente lutar, a gente pode conseguir, não é? Alcançar o nosso objetivo, o nosso sonho. Ok. Nunca desistas dos teus objetivos. A batalha é um degrau para o sucesso. Seja perseverante na vida. Deus age naqueles que batalham. Seja ativo e busque os seus sonhos. Põe em ação todos os seus planos. Encara com coragem todos os teus problemas. Força e coragem! Muito bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.